Nobody wanna see us together Nobody don't matter Essa é do a lock né? E o que? É, essa é do a lock. Só o estralinho de ledo. Já deitou quatro jogadores. Nobody vai tomar. Olha pra trás, nobody! Faca, faca, faca! Não! Meu Deus! Não! Ele vira a esquininha! Meu Deus, que abalo! Deus, velho, que que isso? Caraca! Obrigado.